Uma mulher de 32 anos que havia uma ordem de prisão em aberto, em seu desfavor, ela foi encaminhada para a delegacia de governador Valadari. Do que se trata aí, ó, de acordo com o registro policial, ela deveria ter se apresentado à justiça para retornar a uma unidade prisional em março, né? Mas ainda estava nas ruas, né? Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher cumpre pena porque em 2015 cometeu crime de homicídio contra o filho dela, de 5 meses de idade, né? O sargento Flávio Anselmo, ele que conduziu essa ocorrência, ele vai contar detalhes para a gente. Foi ele para falar aí, Dess? Tivemos informação que essa foragida estava rodando ali na região do Vila Rica e já é conhecida a guarnição há tempos atrás, sendo inclusive presa por um dos integrantes aí da equipe. Aí nós, patrulhamento lá nas mediações do albergue, deparamos com ela, onde abordamos, efetuamos a prisão e está sendo reencaminhada aí o sistema prisional. Foi em 2015, mais precisamente no mês de setembro, a PM teve informação de uma morte suspeita no HPS, onde deslocou uma guarnição até o local. Em conversa aí com a autora, ela confessou o crime aí. Aí os militares evituaram a prisão dela e já foi encaminhada aí para a delegação.